É o sábado no santuário De quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistia, no meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Vê na madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arranho o burrão Corpo do estradão, saio a garopar E vou escutando o gado berrando Sabia cantando no jeito que a gente vai Bora lá Igor, bora lá de arte Vamos lá Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O iambupiando no escurecer A lua prateada, varandas estradas A relva molhada desde anoitecer Eu preciso ir pra vento do ali E foi lá que nasci, lá quero morrer Ai que beleza Nesse clima, nessa animação, é nas palmas Vamos coroar neste momento oracional também Impresso pelo Rio Grande do Sul Com música boa, cantando a Nossa Senhora Mariângela Zan Vamos lá meninos Fonte de amor e luz Estrela que conduz Aonde vai a estrada A fé que alimenta a alma E o poder pra calma Quem não crê em nada É a força de uma oração A prova do perdão Seu manto azul anil É salvação a toda hora É lágrima de quem não chora Nossa Senhora do Brasil Me cobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Estenda sua mão Me abre o coração Me ensina a saber amar Enxuga o meu pranto De paz e acalanto O amor mais puro e verdadeiro Bendito é o perdão Que abre o coração Do povo brasileiro Viva a Nossa Senhora Aparecida Viva Me cobre com teu manto Enxuga o meu pranto Enxuga o meu pranto Perdoa se eu não sei rezar Me abre o coração Estenda sua mão Me ensina a saber amar Comigo me cobre com seu manto De paz e acalanto O amor mais puro e verdadeiro Bendito é o perdão Que abre o coração Do povo brasileiro Maria Ângela Zan Viva Lá vai o mar Xalana Bem longe se vai Riscando o remanso Do rio para a água Oxalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Oxalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi E de mim se despediu A Xalana vai sumindo Magarrar o lado rio E se ela vai maguarrar Bem eu pensei que tem razão Fui ingrato O ingrato eu feri O seu pobre coração De novo E assim ela se foi Nem de mim se despediu Nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo A Xalana vai sumindo A Xalana vai sumindo A Xalana vai sumindo E se ela vai maguarrar Eu nem sei Que tem razão A Xalana vai sumindo A Xalana vai sumindo As roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais É o sábado! No santuário! O Jarubá